Bem gordo Olha Bem gordo Eee Bem gordo Aunque Não se Vá Obrigada. Obrigada. Aqui, gordo. Aqui, aqui. Olha lá, olha lá. Cadê? Cadê? Ei, meu... Tomei. 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 Como ficou o carro? À falta, não. Glópez. Olha lá seu primo. Ó, ó. Aqui, aqui. Ó seu primo. Tomei. Tomei bonito, né? Ai, eu quero quicker. Claro que o cachorro é aqui. Qual? Tomei. Tomei.